Na próxima quarta-feira nós já teremos um relatório em cima dessa audiência pública. Já estabelecemos com o doutor Genildo que a comissão vai solicitar documentações para poder dar curso ao andamento dos processos. Portanto, eu creio que a partir da semana que vem, mesmo tendo audiência pública, nós teremos a retomada da distribuição dos processos e, por via de consequência, a comissão volta a aprovar ou rejeitar as outorgas, as concessões, as renovações, as transferências, etc., os processos que aqui estão, já com um novo procedimento e com um novo comportamento de ordenamento de documentação com o Ministério.